Música Ainda é noite, não vejo muito longe Olá, vamos iniciar mais uma aula da evangelização Hoje vamos continuar a parábola do joio e do trigo Mas dessa vez vamos falar sobre a prece E antes de falarmos sobre a prece, vamos fazer a prece inicial Música Nesse momento vamos fechar os nossos olhos E levar o pensamento a Deus Senhor, ilumine as nossas crianças Para que possam compreender as nossas aulas E os seus ensinamentos E que possamos ter uma boa semana E que todos consigam realizar da melhor maneira possível Agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos sai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixemos cair em tentação Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal Que assim seja, graças a Deus Bom, na parábola do joio e do trigo Nós aprendemos que o joio Significava as coisas ruins da nossa vida E o trigo as coisas boas Nós aprendemos que devemos sempre agir como o trigo Sempre fazendo as coisas boas As coisas certas Isso todo mundo sabe Mas às vezes Nós não sabemos identificar Não sabemos ver O que é o certo e o que é errado Às vezes a gente faz as coisas erradas E pensamos depois E isso nos deixa tristes Como nós vamos saber O que é certo e o que é errado Como nós vamos conseguir ver O que é o trigo e o que é o joio E tem uma coisa que é muito bom Tem um remedinho que nos deixa sempre forte Sabe o que é? A prece Sempre que nós fazemos a prece Nós estamos nos ligando a Deus Nosso Pai E quando estamos sempre conectados a Deus A gente está sempre com o pensamento elevado Com isso a gente consegue identificar O que é certo e o que é errado O que eu faço que é bom E o que eu faço que é ruim Que entristece os outros Mas como fazer uma prece? Para que serve a prece? Vamos aprender agora? Música 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 Podemos nos comunicar com Deus Jesus E com bons espíritos Por meio da prece Pela prece Podemos agradecer por tudo o que temos Pedir algo especial Ou dedicar a nossa alegria Por fazermos parte da criação divina Todas as preces Quando feitas de forma sincera Com o coração São ouvidas e atendidas Mesmo que a resposta seja às vezes Diferente da que pedimos Deus Sempre fará o melhor Para o nosso crescimento Jesus nos ensinou a prece Pai Nosso Uma importante e bonita oração Que tal conhecer? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Bom, nesse vídeo nós vimos que a prece é importante Que nós conseguimos nos ligar a Deus Mas a prece não tem hora para a gente fazer Não é só quando acorda ou só quando vai dormir Nós podemos fazer uma prece em qualquer hora do nosso dia Em qualquer momento Porque a prece é quando a gente eleva o pensamento a Deus Então às vezes a gente está comendo E acha muito boa aquela comida E a gente pode fechar o olho e pensar assim Papai do céu, obrigado por essa comida Ou pode ser com o olho aberto também Pode ser só no pensamento Ou pode ser falando O que importa é que a gente não pode fazer como os fariseus Que eram uns moços na época de Jesus Que ficavam fazendo prece em voz alta Para todo mundo ver que eles estavam fazendo prece Mas não era de coração Não era com boa vontade Aí não vale de nada A prece tem que ser sincera Então quando você pensa que o seu cachorrinho está doente Você faz uma prece para ele Está sendo sincero Quando você pede a Deus que ajude o seu pai, a sua mãe Quando você agradece a Deus as coisas que você tem Tudo isso, se for com sinceridade Se for com coração Vale muito mais Então vamos sempre nos habituar Criar o hábito de fazermos preces De agradecer E até de orar por outras pessoas Porque isso é muito valioso Isso com certeza Jesus, nosso mestre Estará sempre muito feliz conosco Vamos ver o que a Pró Stephanie Preparou de atividade para hoje Oi crianças Como vocês estão? Estou aqui mais uma semana para explicar sobre as nossas atividades E nessa semana estamos falando sobre a prece A Carol já explicou para a gente a importância de fazer uma prece Porque ela vai nos conectar Vai conectar nós a Deus E é super importante fazer essa prece de maneira verdadeira Tem que vir as palavras de dentro do nosso coração E hoje a atividade vocês terão que fazer justamente uma prece Os menores terão que desenhar essa prece E os maiores terão que escrever essa prece Seria como vocês estivessem fazendo a prece Igual quando o colega de vocês vem aqui no vídeo E faz a prece Seria mais ou menos isso Só que terá que desenhar ou escrever Qualquer dúvida pode mandar mensagem Pode falar comigo Ou com a Carol Ou com a Miriam também Não deixem essas dúvidas escondidas Podem trazê-las para nós Que nós vamos ajudar vocês Com toda certeza Estamos aqui à disposição Para poder auxiliar da melhor maneira possível E caso você tenha perdido alguma aula Ou é novo no grupo Lá no site Sementes da Boa Nova Tem todas as nossas aulas E todas as atividades Então você pode fazer Assistir e fazer as atividades E mandar para a gente Pode mandar para a Miriam Para a Carol Ou para mim Ou até mesmo lá no grupo Caso tenha vergonha Pode mandar no privado Não tem problema É super importante a gente ter essa devolutiva Das atividades De como eles se saíram nas aulas O que vocês acharam Se eles tiverem alguma dificuldade É super importante Porque assim Vamos começar a pensar De uma maneira mais simples Mais simplificada De transmitir todo esse ensinamento Que Jesus deixou para nós Tá bom? E é isso aí Qualquer dúvida Pode chamar E estamos aqui à disposição Boa semana para vocês E desejo Tudo de bom E de melhor Muito obrigada Tchau Jesus Muito obrigado pela aula de hoje Muito obrigado pelos ensinamentos Que a gente possa aprender E usar esses ensinamentos Na nossa vida Com a nossa família Com os nossos amigos Nos nossos dias Que possamos Na semana que vem Nos ver novamente Nos proteja E nos ilumine sempre Que assim seja Graças a Deus E graças a Jesus Ainda é noite Não vejo muito longe Som